Em Governador Valadares, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 34 anos suspeito de trancar, agredir e manter em cárcere privado a mulher de 29 anos. Os policiais foram ao local indicado pela denúncia e constataram a veracidade dos fatos. A vítima foi encaminhada à Delegacia das Mulheres, sendo adotadas então as providências cabíveis a fim de garantir a proteção dela. O suspeito preso em flagrante deve responder pelos crimes de sequestro, cárcere privado e lesão corporal.